O programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Boca, oferecimento, Kigiro, corretora de seguros. Operamos com todos os ramos de seguros. Telefone 0800 019 2080. Fama Master, centro de formação musical. Telefone 4796 523. Gente, estamos aqui no Fama Master. Ao meu lado, Marcelo Freitas. Foi baterista, foi colunista. Meu, você é tudo, rapaz. Rapaz, mais ou menos, né? A gente tenta fazer um trabalho legal para alcançar um resultado bom. E assim, despertar um interesse maior dos amantes da música e da bateria principal. E para você ser um baterista, demora quanto tempo hoje, Marcelo? Então, isso na realidade é muito relativo. Acho que vai muito da dedicação de cada um. Quanto mais tempo você ficar em cima do instrumento, automaticamente seus resultados vêm mais aptos. Então, assim, isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Mas, você focando em cima do estudo, eu acho que seus objetivos chegam mais aptos a ter você, né? O resultado acaba sendo mais apto. Então, é meio complicado falar assim de quanto tempo você vai se tornar um baterista bom. Isso, na realidade, é muito de você. Então, se você for uma pessoa apaixonada, uma pessoa dedicada, isso acaba acontecendo da forma mais apta possível. Gente, Fama Master é uma escola de profissionais. Olha só, meu grande amigo, Marcelo. Ele é um professor renomado, colunista. Se alguém quiser fazer um curso com você, Marcelo, qual o telefone da escola? 4796-5023. E se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só colocar na internet, Marcelo Freitas Batera, que vai ter um acesso maior ao meu trabalho. Vem pra cá, Fama Master. Fama Master, centro de formação musical. Telefone 4796-523. O almoço mais saboroso de Mogi você encontra na pizzaria e restaurante São Pietro. Venha saborear o mais variado bife de saladas, pratos quentes e churrasco. São Pietro, aberto de segunda a sábado, com ambiente climatizado, estacionamento e sobremesa de cortesia. Trabalhamos com disque entrega. A noite, venha saborear o mais completo rodízio de pizzas doces e salgadas. Em dois endereços. Rua Engenheiro Eugênio Mota, 32, no Jardim Santista. Ligue 4794-8887. E na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 43, no Mogilar. Rua Engenheiro Eugênio Mota, 2896-8039. Restaurante Pizzaria São Pietro. Música 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 Música